Música 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 Muita gente pensou aí que o quadro tinha acabado, mas não, estamos aqui de volta tentando continuar com o projeto do BL Responde, né? Fazia tempo ali, eu pedi aqui no YouTube também pra vocês mandarem as perguntas, mas as perguntas que eu responderei hoje, eu fiz um post lá no Instagram do BL, se você ainda não nos segue no Instagram novo, né? Siga lá, arroba oficial, bora leão, e eu vou responder aqui pra vocês, e prometo que eu tentarei fazer com mais frequência esses vídeos, se vocês gostarem, claro, e as perguntas pros vídeos sequentes, né, da sequência, serão feitas a partir do vídeo anterior, então as perguntas do próximo BL Responde serão feitas aqui, então vai lá embaixo, faz sua pergunta com a hashtag BL Responde que eu responderei na sequência, e antes de começar o vídeo vai logo curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Bem, o BL aqui é meio raiz, é meio na selva e eu não tenho como ler as perguntas no meu celular porque ele está gravando aí, então vou ficar dando uma pescada, olhando no notebook, que vai ficar aqui do meu lado, então se eu ficar dando uma olhadinha aqui pro lado, se liga que eu estou olhando pra tua pergunta aqui. A primeira pergunta é a pergunta de zoeira aí do Júnior Vieira, ele pergunta qual será a próxima formação ou qual o próximo time titular do Rogério Senna. Meu amigo, me pergunta aí os números da Mega Senna, que é mais tranquilo de responder, eu acho que tem mais chance de eu acertar. Enfim, o Rogério Senna está variando bastante aí, tanto time quanto esquema, e eu não arrisco nem a pau. Agora, uma pergunta séria do Júnior Viana também, ele pergunta qual será o valor recebido pelo Fortaleza desses R$ 2.400.000.000. Eu acho que ele se refere aí ao patrocínio da Caixa, que apesar de ter sido confirmado pelo senador, pelo presidente do Senado, Eunício, ainda não foi publicado oficialmente no Diário da União, quando aí sim teremos real noção de quanto será o valor do Fortaleza. Muita gente fala em R$ 2.400.000.000 e que o Fortaleza receberia 100% desse valor. Então, 100% de R$ 2.400.000.000 é R$ 2.400.000.000. Porque a dúvida seria se a gente receberia esse valor integralmente ou parcelado ali em 12 vezes, né, que seria o contrato de um ano. Mas, segundo Eunício, né, será os R$ 2.400.000.000 de uma vez, que apliquem bem esse dinheiro. Pergunta da Marbis aí, não sei como é o nome dela, mas a Marbis pergunta porque o Rogério Senna insiste tanto com o Felipe, né. O Felipe foi um jogador que eu defendi demais, demais mesmo, assim, defendi muito o Felipe. Muita gente me criticava porque eu defendi o Felipe. Eu acho que o Felipe tem bola no momento ofensivo, porém, ele é muito desligado, né. E eu acho que isso dá raiva não só em mim, como em toda a torcida. Esse desligamento do Felipe, ele tem uns lapsos, assim, que não dá pra entender. Ele se perde, ele, meu Deus, apaga e volta 5 segundos depois. E isso tirou minha paciência, deve estar tirando a paciência de muita gente. Só não tirou ainda do Luca lá pro Vítor, que ele vai morrer abraçado ali com o Felipe. Mas, assim, o Felipe tem bola, sim, tem bola. Se ele ficasse ligado 100% do jogo, ele seria um baita titular. Porém, enquanto isso não acontece, continuarei cornetando, cobrando, porque eu sei que ele tem bola pra apresentar. Pergunta aí do Ricasso Castro, não sei como é o nome dele, meu, tem uma língua presa, então me ajudem. Ele faz duas perguntas em uma só, né. Onde o Fortaleza, qual é a pretensão do Fortaleza na Série B, se é pra brigar lá em cima, meio de tabela. E pergunta da indefinição do Rogério Senna enquanto a time titular, esquema tático, né. Eu vejo que o Fortaleza brigará na parte de cima da tabela, né. A gente tem alguns times ali fortes, como o Goiás e Curitiba, que receberam cotas bem maiores que os demais. Temos o Figueirense, temos o Lavaí, temos alguns times ali que sempre brigam pra subir. E eu coloco o Fortaleza, apesar de ter subido do ano passado pra esse ano, da Série C pra Série B. E, historicamente, esses clubes têm mais dificuldade. Eu coloco sim o Fortaleza brigando ali em cima, na parte de cima da tabela. Quanto à indefinição, tática e de titular do Rogério Senna, eu queria isso no começo da temporada. Tipo assim, na primeira fase, eu queria muito que ele tivesse rodado, que ele tivesse feito esses testes. Me preocupa ele fazer agora. A gente tá na segunda fase, próximo da semifinal, e ele ainda não tem um time titular na cabeça dele, né. Ele não tem um time titular padrão ainda. Isso me preocupa um pouco, mas acredito que ele ainda estabelecerá ali um time titular. E tem tudo pra nos fazer feliz. Por favor, Rogério, eu tô te pedindo isso. Só isso. Por favor. O GF Marques pergunta se o Osvaldo tem real possibilidade de permanecer no Fortaleza. Cara, eu não acreditava que o Osvaldo poderia ficar no Fortaleza até o final do ano. Ele falou, ah, meu Deus, esse pré-contrato com o Clube da Ásia, Tailândia, não sei o quê. Mas depois da entrevista coletiva dele, ele tem ali, ah, futebol, vocês sabem, né. Ninguém sabe o dia de amanhã. Pra mim, abriu brecha ali que ele quer continuar no Brasil. Eu acho que ele esteja arrependido de ter assinado esse pré-contrato com o Clube da Tailândia, apesar de ser dinheiro demais. Tem o lance da multa, né, que fala-se ali em um milhão, não sei se agora se é de dólares, se é de reais, se é de euros. Mas fala-se nessa multa aí. Eu acho que ele tem chance, sim, velho. Eu acho que ele tem chance. Porque se não tivesse, ele não teria soltado ali na coletiva, não. Pelo menos, a visão minha não é informação, beleza? O Nathan Moura pergunta a mesma coisa da pergunta anterior e eu já falei, mas não fica um salve aí pro cara que sempre acompanha. Tamo junto. O Alex Ricardo aí faz uma pergunta que se repete bastante no meio da torcida do Fortaleza, né. Que tá na hora do Rogério Senna estabelecendo o time, dele parar de, entre aspas, inventar. Eu acho que sim, já falei. Eu pedi muito pra rodar o elenco, pra ter esse rodízio, pra mesclar e tal. Na primeira fase, agora chegou a hora do Rogério Senna apostar no equipe, apostar numa formação e ir com ela até o final. Sem teimosia, né, tendo a convicção e mudando, sim, quando for necessário. Mas mudar todo jogo, a estrutura tática, a formação, a disposição, velho, pra mim não adianta. Tem que estabelecer, sim, um padrão e daí, sim, ir dando aquelas mexidas esporádicas quando precisar, quando o adversário jogar mais pela esquerda, fazer isso, quando o adversário for aquilo. Enfim, mas tem que estabelecer, sim, um time titular pro Fortaleza. O Darlan Cuts, Cuts, pergunta aí o valor do patrocínio da Ultra Energeticos. Eu não tenho essa informação, infelizmente, não sei se foi divulgado oficialmente. Não tenho, desculpa. O Igor Ferreira pergunta como tá o caso do Derley. O Fortaleza tentou ali no STJD diminuir a pena do Derley, ou pelo menos mudar a pena de jogos pra cesta básica ou multa e não conseguiu, foi indeferido esse pedido. E ainda falta ali dois meses e tanto pro Derley cumprir a pena. Ele perderá todo o Campeonato Cearense e os primeiros jogos da Série B. Continua como estava. Ele pegou 180 dias do dia da expulsão lá contra o Santa Cruz. Não, o Santa Cruz contra o Náutico, porque ele jogava no Santa. Até quando acabar, que será ali por meio de abril, salvo engano isso. O Guilherme Vidal pergunta, cadê a sombra do Gustavo? Também queria saber, mas eu acho que só chega pra Série B. Eu não arriscaria trazer alguém mais caro e sem ter ali o tempo certo de avaliar. Só pro Cearense lembrando que as inscrições pro Estadual acabam dia 16. Eu esperava um pouco até a Série B. O RM Maciel pergunta o que eu achei da chegada do Osvaldo. Muita gente criticou, ah, por três meses não vale a pena, por três vezes isso, por três vezes aquilo. Eu acho que vale a pena sim. Eu queria ele até o final do ano, tomar que consiga renovar ali até o final do ano. Porém, se só dá pra ter por três meses, que aproveite o máximo dele. A gente já viu que ele é um jogador diferente, que quando ele estiver ali 100% com ritmo de jogo nos ajudará bastante. E é isso, se dá pra ter só por três meses, que pena, né? Mas que aproveite os três meses e eu acho que ele é bola demais e a gente tem que tirar tudo que a gente puder. O César Filho pergunta aí quanto ao patrocínio da Caixa, valores, quando vai entrar e tal. Tem que esperar sair no Diário Oficial da União, né? Já que é um patrocínio federal, estatal, vai sair no Diário Oficial da União e a gente vai ter uma real noção de valores, de tempo, disso, de aquilo. É esperar, é aguardar agora. O Isaac Dias pergunta, participar da Supercopa Desimpedidos é um sonho? Não é mesmo um sonho, né? Quem não sabe, eu fiz uns stories lá no Instagram do BL pedindo pra galera sugerir o Bola Leão pra participar da Supercopa Desimpedidos. Assim, foi mais no colar colou, jogando verde, eu acho muito difícil de ser escolhido. Tem milhares de youtubers aí com muito mais inscritos que a gente, eu valorizo muito esses 18 mil que nos acompanham. Porém, tem outros, já tem cartas marcadas, mas vai, se for, seria do caralho poder conhecer essa galera aí que faz YouTube, que fala sobre futebol no YouTube, melhor dizendo. Seria do caralho, infelizmente eu acho um pouco impossível, né? Mas vai que sonhar é de graça, né? Um sonho, talvez. Não. Enfim. O Verheiner pergunta, você acha que o time tá bom pra Série B ou precisa de ajustes? Eu fiz um vídeo falando dos reforços que o Fortaleza precisa pra essa Série B, pro início da Série B. Vou deixar linkado embaixo, ou devem estar nos sugeridos por aqui. Assiste lá que eu disserto bem mais sobre o assunto. O Alfredo Lucas pergunta qual a camisa mais bonita do Fortaleza na minha visão. Cara, eu vou ser um pouco mais recente, vou puxar um pouco mais pro histórico recente. Tem camisas lindas ali na década de 70 e de 80, porém a camisa da Lotto de 2010. Que camisa, meus amigos, que coisa linda. Infelizmente eu perdi a minha, não sei onde tá. Quem quiser me doar, tô aceitando, fala aí comigo. Mas aquela camisa de 2010 da Lotto, depois do Tetra, era linda demais. Antes do Tetra também, as camisas da Lotto, a Lotto era do caralho. Muito boa, muito bonita. O Luan Olive16 pergunta por que o Fortaleza não faz estágio. Dinheiro, papai? Dinheiro? É dinheiro demais. O Alassi Holanda pergunta por que o Alamineiro ainda não conseguiu render o esperado dele. Eu acho que falta um pouco mais de ritmo de jogo pra ele. Ele chegou um pouco abaixo no quesito físico. Se recuperou, ainda se recupera nesse quesito. Ainda tá se condicionando, ainda não tá 100%, pelo menos na minha visão. E quanto mais minutos de jogo ele ganhar, mais ele vai melhorar. Essa questão de ritmo de jogo. Enfim, pra mim é questão de tempo, eu ainda acredito bastante no Alamineiro. O Gabriel SR pergunta qual será o time situado na Série B e qual o esquema. Igual a primeira pergunta. Meu amigo, se eu soubesse, pergunte o número da Mega Senna aí, que é mais fácil. A gente não sabe ainda se o Rogério Senna vai utilizar o 3, 4, 3, 5, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 2. Eu gosto mais do 4, 3, 3 com 2 pontas. Uma linha de 4 na defesa. Dois volantes e um meia. Eu gosto mais desse esquema. Mas o Rogério Senna tem outra cabeça que a minha, né? Então não dá pra arriscar muito aqui. O Jami Lima e o Lisson Cruz, eu acho que falam assim o nome deles. Já falei que eu tenho língua presa e eu tenho dificuldade pra falar esses nomes mais complexos. Perguntam porque eu não volto com o vlog, né? Com os vídeos que eu fazia dentro do estádio. A galera elogiando e tal. Porque assim, a pegada do canal tá outra. Eu vou pro estádio com outra intenção, não só de fazer aquele tipo de conteúdo que eu fazia antes. Eu vou mais preocupado em analisar mais o jogo, em prestar mais atenção em momentos da partida. Pra poder dar aqui minha opinião com mais embasamento, com mais profundidade. E essa é a pegada do canal e minha, né? Mas a pegada é minha. Os pós-jogos estão muito bem. Eu acho que eu melhorei bastante nesse quesito. As minhas análises estão muito melhores. Minhas opiniões perante a câmera estão muito melhores. Eu tô conseguindo me expressar muito melhor. E muito por conta disso. Dessa insistência, já são quase aí 50 pós-jogo. Então, velho, é pegada do canal. Pode ser que volte algum dia, pode ser. Nunca diga nunca. Mas no momento está fora dos nossos planos aí. Então foi isso, galera. Essas foram as perguntas selecionadas lá no nosso Instagram. ArrobaOficialBoraLeão. Se você ainda não segue, segue lá. Se você assistiu até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve. Dá aquela curtida pra ajudar nosso trabalho. E faz a pergunta pro próximo BL Responde usando os comentários e usando a hashtag BLResponde. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Bora, leão. Valeu!